Essa semana começamos a leitura do terceiro livro do Pentateuco, o terceiro livro da Torá em hebraico, conhecido como Sefer Vaikra, ou, na tradução, um livro de Levítico. E a primeira porção desse livro leva o nome do Humash em hebraico, Vaikra. Vaikra significa e chamou, porque a Parashah começa nos contando como Moshé Rabeinu recebe um chamado de Deus para adentrar ao novo templo que os judeus ergueram no deserto, o santuário móvel, portátil, que era o tabernáculo. Então, nas porções anteriores, porções finais do livro Êxodo, nós vimos, Parashah, que trataram sobre a construção do santuário, sobre erguer o tabernáculo, sobre a inauguração do tabernáculo. E, finalmente, quando o primeiro templo judaico, ainda no deserto, está pronto, a Torá nos conta que Deus chama Moshé para que ele entre na tenda da revelação, naquele lugar onde a Shekinah, a presença divina, pairava de forma evidente, onde a presença divina estava de forma revelada no mundo. Como falamos, Deus é onipresente, mas nós não o vemos por toda parte. Porém, no templo sagrado havia uma revelação divina explícita, havia milagres sobrenaturais recorrentes que aconteciam lá de forma regular. Algo interessante que chama a atenção, nós sabemos que o rolo sagrado da Torá, escrito sobre o pergaminho, por um sofer, por um escriba especializado, quando cada letra é precisa, minuciosa, as letras são contadas e têm que ser escritas de uma forma específica, correta, sem uma letra tocar na outra, cada uma com seu espaço, com seu entorno, etc., com todas as leis do Sefer Torá. Então, entre as prescrições especiais sobre a escrita de um rolo sagrado da Torá, nós temos também uma tradição que fala que certas letras são escritas, letras específicas. Dá para contar nos dedos da mão, mas no livro bíblico na Torá existem algumas letras que nós temos como tradição, que elas são escritas de forma diferente. Ou seja, a letra é igual, mas ela é escrita de uma forma diminuta, menor do que as letras padrão do resto do texto. Ou nós temos algumas outras letras específicas, que a nossa tradição, vinda do Monte Sinai, quando a Torá foi entregue, é que essas letras têm que ser escritas de uma forma avantajada, de uma forma grande, maior do que o padrão normal. Então, na primeira palavra da nossa primeira paraxá, desse livro de Vaikrava, Vaikrava significa Yushamou, que Deus chama Moshe Rabbeino para entrar na tenda da revelação, Deus vai se manifestar para ele, transmitindo instruções para ele, e repassar para o povo judeu. Então, a palavra Vaikra, que significa Yushamou, que Deus chama Moshe, a última letra dessa palavra, o Aleph, é um Aleph Zeirah, é um Aleph pequeno. A última letra da palavra Vaikra, que indica o chamado de Deus, quando Deus chama Moshe para ter o privilégio de entrar no templo sagrado e lá receber uma revelação divina. Então, o Aleph, a letra final dessa palavra, tradicionalmente assim está em todos os sefertorás manuscritos que são lidos na sinagoga, ela é escrita de uma forma diminuta, de uma forma pequeninina. Interessante que essa mesma letra Aleph, num outro livro bíblico, o último dos livros do Tanakh, chamado de Vreya Mim, Crônicas, aquele livro que nos traz a descrição de todas as gerações, desde Adão, desde o primeiro ser humano, passando por todas as gerações seguintes, até o encerramento do período bíblico. Então, quando a Torá especifica as gerações da humanidade, o nome de Adão, que em hebraico é Adam, e também começa com a letra Aleph, lá nós encontramos um Aleph maior, um Aleph avantajado, Aleph Rabati, um Aleph grande. Em contraste com um Aleph aqui, que descreve o chamado para Moshe, que é um Aleph pequeno. Então, o que isso indica e representa? Quando se trata de Adama e Shon, de Adão, que era uma criatura divina, Adão não tinha pai ou mãe, ele foi criado, por assim dizer, pelas próprias mãos de Deus, e por isso Adão era um ser privilegiado, inclusive até fisicamente, com proporções avantajadas e com poderes especiais, mas mais do que isso, ele era possuidor de uma alma muito poderosa, uma alma matriz, a sua alma. Na realidade, Adão não era apenas o pai de toda a humanidade, mas conforme explicado na Kabbalah, Adão, ele possuía dentro de si, ele continha dentro de si uma alma que abrangia, envolvia todas as almas que futuramente iriam vir a esse mundo e se incorporar. Por isso, a alma de Adão era uma super alma matriz, uma alma muito poderosa e elevada. E Adão, sendo o ser humano a criatura primordial na criação, o objetivo de toda a criação de Deus no universo é o ser humano, reside no ser humano, na missão que o ser humano tem a desempenhar aqui, de forma geral, o povo de Israel, de forma especial, com o cumprimento de Torá e Mitzvot. Então, Adão, por ser essa criatura primordial, essa criatura especial, no livro de Crônicas, o nome dele está com um Aleph avantajado, um Aleph grande, para indicar a grandeza do ser humano, o grande potencial que o ser humano tem, a grandeza do ser humano por ser ele possuidor, dotado de livre-arbítrio. E apenas ele, o ser humano, é dotado de inteligência, discernimento, de comunicação, de poder verbal, mas, acima de tudo, também de livre-arbítrio. Então, o Aleph grande, do nome de Adão, no livro de Crônicas, indica a grandeza do potencial do ser humano, a capacidade que o ser humano tem, que foi dotada por Deus. Porém, aqui na Torá, quando se fala de Moshe Rabbeino, quando Moshe é chamado para dentro da tenda da revelação, para dentro do templo sagrado, então aparece um Aleph diminuto. Isso indica o quê? A humildade e a modéstia de Moshe. Em outras palavras, nós vemos aqui algo contrastante. Por um lado, quando se fala de Adão, pai de toda a humanidade, ou aquele que continha a alma de todas as pessoas, há um Aleph grande, para dizer, indicar o grande potencial do ser humano, potencial grandioso que todo ser humano, toda criatura humana tem. Mas, ao mesmo tempo, e por isso se fala que, na realidade, é até proibida a falsa modéstia. Uma pessoa tem que saber reconhecer também o seu potencial, deve saber reconhecer os seus dons, as suas virtudes, as suas qualidades, mas, junto com isso, vem o alerta da nossa paraxá, o fato de saber, de ter conhecimento, ter consciência das suas qualidades, do seu potencial, de forma alguma, não deve causar altivez e arrogância. De forma alguma, isso não pode, não deve se tornar, um motivo de gavá, de orgulho, que isso é algo proibitivo, de acordo com a Torá. Então, vem o ensinamento da nossa paraxá, mesmo como aquele, o maior de todos os profetas, Moshe Rabbeinu, quando, num momento especial, ele é chamado para dentro da tenda da revelação, um privilégio único que apenas, e tão somente ele, estava tendo, dispondo desse privilégio. Mas, mesmo assim, como a Torá testemunha, que Moshe era o ser humano mais humilde na face da terra. E Moshe tinha muitas qualidades e virtudes, mas a qualidade que Deus faz questão de ressaltar sobre Moshe é justamente a sua humildade. Por isso se diz que, mesmo nesse momento importantíssimo, nesse momento grandioso, quando Moshe recebe o chamado de Deus, e apenas ele, somente ele podia entrar, somente ele estava sendo chamado, exclusivamente ele. Mas, com tudo isso, Moshe não se encheu de orgulho, não inflou o seu ego, pelo contrário, ele mantém a sua humildade, a sua modéstia, e, por isso, aqui o Aleph está pequeno, no final da palavra, que Deus o chamou, chamou a ele, para dizer que, mesmo com esse chamado divino, ele mantém a sua grande humildade, e nisso consistia a grandeza de Moshe, por mais que ele tinha uma autoestima saudável, e ele estava ciente das suas qualidades únicas e de suas virtudes, mas ele atribuía tudo isso a Deus, ele dizia, Deus me dotou dessa capacidade, Deus que me concedeu essa sabedoria, essa visão, essa profecia, talvez se ele tivesse dado isso a uma outra pessoa, essa pessoa seguramente faria melhor do que eu. Então, mesmo ciente de todas as suas virtudes, qualidades e potencial, Moshe Rabbeinu sempre mantinha a sua modéstia e humildade, e isso indica a letra Aleph, de minuta pequena, no final da primeira palavra da nossa paraxá e desse livro, indicando que mesmo recebendo esse chamado exclusivo de Deus, Moshe sempre conserva a sua humildade.